Colhi um pouco de minhas memórias, juntei com outras que lembrei de amigos e amigas, e como dizia Cristina Tavares, se pudesse resumir, Arouca era um sedutor de homens e mulheres, amava o exercício da sedução. Arouca era um boêmio, com seu gesto característico, sempre com aquela mãozinha fazendo assim, não chamava para a liberdade de uma mesa de bar. Arouca era um apaixonado pela vida e pelas causas, é o que repete sempre o Luiz Fernando. Arouca era, antes de mais nada, bem-humorado, aceitou vitórias e derrotas sem jamais perder a esperança e a alegria. Era carente, pegava todo mundo pelo coração. Arouca era comunista desde criancinha. Dentro da velha carteira preta, junto com os restos de uma carteira de identidade, o que ele tinha? Patoás, medalhinhas, cimentos de romã. E qual era a sua saudação? Saravá. Marcaram a sua gestão na presidência da Fiocruz, a criação da Casa de Oswaldo Cruz, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Fernâncio, do SESTE, a retomada da farmacodinâmica, a genética. Mas eu queria destacar, em especial, a reintegração dos cassados. Quero sim. É que foi um gesto de coragem, de ousadia e ele simplesmente comunicou que reincorporaria os cassados. Mas junto com isso, também destacaria a democratização dos processos decisórios na Fiocruz. A abertura da Fiocruz para a sociedade e para a participação política. Isso foi importante, não como uma causa pessoal, mas uma causa da instituição. A Arouca era o importante líder do Partido Sanitário. Presidente da 8ª Conferência Nacional de Saúde e fez a defesa na Assembleia Nacional Constituinte da Emenda Popular sobre Saúde. Essa que foi incorporada à nossa Constituição de 88. O engraçado é que, tempos depois eu perguntei para ele, e a Arouca, como é que você se sentiu quando você teve que entrar no plenário para a defesa? Ele disse assim, minhas pernas bambearam quando pisei aquele tapete do plenário da Câmara. Mais tarde ele voltaria ali, para aquele plenário, como deputado por duas legislaturas. O que mais eu posso dizer? Nunca negou as suas origens. E não negando as suas origens, Romaria de Renato Teixeira era a canção preferida de Arouca. Ele só escutava. Pois que em matéria de música, no dizer do Ari, Arouca jamais sai do tom, porque sequer entra. Isso era um pouco do muito que eu poderia falar sobre Arouca, mas era o que o meu coração pedia.